No bloco anterior, nós falamos do turismo, inclusive um pouquinho do turismo religioso, mas a gente relembrou as tribos de Israel e de Ismael e quantas convergências, como nós temos tantos pontos em comum, ou seja, o judaísmo com o cristianismo e o islamismo. Temos muitas coisas em comum, mas na história, infelizmente, a Igreja Católica faz sua meia-culpa, inquisições, mortes de judeus na Idade Média, inclusive no Brasil tivemos a Inquisição Tardia, perseguição e morte de judeus, e agora também... O Brasil é difícil. O que une os cristãos, os muçulmans também, é a Bíblia, a Bíblia que foi criada. As pessoas dizem, eles primeiros, mas tudo é certo que os judeus, a Bíblia não existe, são judeus. Isso é quando eu vejo, quando tem votação contra Jerusalém, que os judeus não estão no lugar de Jerusalém, mas não é israelense, não tem como fundamentais coisas para o Israel, eu acho que isso não é normal. Acho que os anos de paz, como mil anos atrás, que foi a perquisição por religiosos, agora estão acabando, mas você olha que tem ISIS, como Deus, que quer dominar com os muçulmanos, que estão mais próximos de Deus. Isso não é um sistema de judeus, acho que não é um sistema de cristãos agora. Cada país, como você olha em Israel, pode rezar, tem outros religiosos, muçulmanos, cristãos e judeus, estão juntos na Jerusalém, não tem nenhum problema de rezar. Tem problema de segurança, mas não tem problema de rezar. Se você quer amanhã ver a Jerusalém, ver a igreja, ver onde Jesus mora... Aliás, na Páscoa, Natal, tem muitos católicos protestantes que vão, ortodoxos, que vão à Jerusalém. Você não olhou, não escutou que tem problemas de religiões. Ele controla, nos ajudam eles, damos segurança para eles, que outros não atacam eles. E também é uma fonte de renda, não é? Sim. Importante. Importante, né? Certo. E isso que eu acho que eu quero unir três religiões ao desejo para a paz. Acho que todos, todas as pessoas... O senhor falou uma palavra-chave. Sim. Paz. Paz. Israel já tem acordos de paz com o Egito, com a Jordânia. Sim. E o que falta para abrir esse leque e paz também com outros vizinhos? Escuta, por favor. Para fazer paz é como bailar tango. Precisa de duas pessoas para bailar. Quando o Egito tomou uma decisão, a Nuala Saadá, tomou uma decisão que ele queria fazer um paz, ele faz isso. Israel troca todos os terrenos. E tudo o que ele pergunta, ele recebeu. Também com Jordânia. Nós fazemos um paz com ele. O problema é que agora não tem liderança... Interlocutor. Sim. Tem liderança de palestinos que pode sentar com o nosso governo e chegar em paz. É possível. Mas eles têm medo. A liderança é muito dividida. Dividida. Tem pessoas que têm influência dos países árabes, da Liga Árabe. Ele dá dinheiro. Outro quer recomendar isso. É um... Então, muito dividido. Falta de um interlocutor. Isso o senhor acha que é um dos assuntos, uma das condições para acordos de paz interlocutores. Sim. Por exemplo, você sabe agora, tem Hamas na Gaza, em termos de Palestina Autorities na Jerusalém. Eles dois não acordam isso mesmo. Ele não pode chegar a um caminho como fazer paz. Como nós podemos fazer paz? Mas agora, embaixador, também a questão da paz, ela é urgente não apenas para Israel. Ela é urgente para todos os países europeus que também têm tido atentados terroristas. É urgente também para, não vou dizer, também só aqui na América, só os Estados Unidos da América, mas também a Argentina já sofreu atentados. Ou seja, a questão da paz, ela é importante em todos os continentes. Mundial. É um problema mundial. Ou seja, a falta de paz e guerras localizadas. Guerras localizadas. Mas, embaixador, e a cooperação de Israel, que está tão avançada nesse processo de água, alimentação, agricultura em áreas desérticas? Qual a cooperação de Israel aqui na América Latina? Soube-me dar algumas informações também. A presença de israelenses, por exemplo, na África. Eu sei que na Etiópia teve uma cooperação importante. Sim, muito grande. Quando o governo quer fazer parceria com Israel, nós temos braços abertos. Como o governo, às vezes, tem como um pouco de burocracia, coisas não tão fáceis. Se você quer trazer, não sei, produtos, você tem muitos problemas a liberar esses produtos. Isso não faz bom. Acho que nisso, no 21 século, como aqui, a liderança tem um objeto para ser líder. É fazer bom para os povos. Para que eles possam comer, possam crescer filhos e não fazer guerra. A território é tão importante como foi antes, como mil anos atrás. Agora, que pessoas querem comer, trabalhar, fazer uma família. Viver em paz. É isso, viver em paz. Não interessa se você tem 2 mil quilômetros de fronteira. É nada. É verdade. Hoje, a questão da sobrevivência e da segurança para mais altas vezes que a questão territorial. Embaixador, mas Israel também tem muito boas relações com China e um grande comércio. E vendas de tecnologia. Sim. A China é um país muito inteligente, com uma liderança. Eles não têm todos os acordos de votação com Israel. Ele entendeu muito bem que para melhorar a vida desse povo, precisa trocar e fazer negócio com Israel, por inovação. Ele está em Israel com os braços abertos. Tem outras coisas. O governo de cada país, como faz em Latinoamérica, tem uma separação entre política e economia. Se o governo desse país faz isso, é melhorar a todos. Às vezes pode Israel. Não, Israel também quer que todos votem por eles. Mas sabe que senão, por exemplo, a China não votará todavia por Israel. Ele faz negócio. Ele vai em Israel. O primeiro-ministro faz. Eles vão. Grandes negócios. Grande, grande negócio. Se nós, pequenos, eles grandes. Não temos como a vergonha de nada. E a China é um país também que tem grandes problemas com a água. Muito grande. Pois é. Então, embaixador, vamos falar no próximo bloco. Talvez a gente pode voltar à questão da água. Porque o Brasil é o país da água. O maior rio. O rio mais caudaloso do mundo. Que é o Amazonas. É a Bacia Amazônica. Um presente para o Brasil, para a humanidade. Precisamos cuidar muito bem desta água. Porque, infelizmente, temos cidades também que não temos água potável. Nós voltaremos também à questão da cooperação. E vamos, talvez, incentivar dois blocos. Duas palavras-chave no próximo bloco. Paz e água. Ok. Tá bom. Prometemos falar de água e paz. Mas o embaixador, ele é um especialista também em energia verde. Porque é muito difícil de falar de paz sem comida, sem alimentação do embaixador. E com as mudanças climáticas, com, enfim, as inovações.